Olá, meus amores! O nosso tutorial de hoje vai ser um cropped. Meus amores, nós vamos fazer este cropped aqui, tá? Eu não vou ensinar vocês hoje a tirar as medidas, porque já tem muito vídeo ensinando a tirar as medidas. Então, eu vou utilizar um molde de blusa base, tá? Que eu já ensinei a vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês dão uma passadinha lá, aprendam a tirar as medidas e aprendam como fazer um molde de blusa base. Através desse molde, a gente dá pra vocês criar o que vocês quiserem de blusa, tá? Então, eu vou utilizar esse molde pra gente fazer este cropped aqui, tá? Então, meus amores, vamos lá junto comigo fazer esta modelagem. Pessoal, pra fazer este cropped, a modelagem dele, eu vou utilizar esse molde de blusa base, tá? Que eu já ensinei a vocês. Então, você vai passar este mesmo molde pra um novo papel, tá? Eu vou passar aqui. Ó, pessoal, passei aqui a parte da frente, ó, com uma pequena diferença. Ó, aqui em cima tá tudo do mesmo tamanho, a cava tá do mesmo tamanho, mas aqui na cintura, como eu vou ter que utilizar uma pence aqui, eu peguei e aumentei aqui, ó, tá vendo o molde base? E aqui, tá, eu aumentei dois centímetros pra cá. Só, a pequena diferença é só essa. Aqui tá a linha, que é essa medida desse molde base, ó, tá em cima da linha. E aqui, foi os dois centímetros que eu aumentei. Aumentei só aqui e liguei aqui até a nossa cava, tá? A diferença foi só essa. Porque nós vamos precisar desse aumento aqui pra fazer a pence. Vamos lá, você vai encontrar a sua metade aqui, tá, da cintura. Esse cropped, gente, ele até é da cintura, tá? E vai, encontrou a metade, você vai subir aproximadamente 12 a 13 centímetros, tá? Porque aqui é a nossa linha do busto. Então, é mais ou menos 12 a 13 centímetros. A partir de 10 centímetros, você pode tá aumentando. Fez uma linha reta, agora você vai trazer esses 2 centímetros que nós aumentamos aqui, você vai trazer um centímetro pro lado esquerdo e outro centímetro pro lado direito, tá? É bem simples, gente. Esse modelo é bem simplesinho e é muito bonito. Agora, você vai ligar esse 1 centímetro que você aumentou aqui, você vai ligar até esse iniciozinho aqui, tá? Pronto, encontramos a nossa pence da frente. Certo? Agora, nós vamos fazer aqui o decote e a cava é desse mesmo jeitinho, tá? Que é um cropped de machão, ele é bem na linha da nossa entrecava, bem na linha mesmo. Mas, se vocês quiserem fazer um cropped mais cavado aqui, vocês podem estar cavando aqui, vai alterando só aqui a parte da cava, tá? Não mexe aqui, só aqui no ombro e aqui, tá? Aqui fica do mesmo jeito, porque senão fica muito cavado, fica mostrando a parte lateral do nosso corpo. Mas, se vocês quiserem, vocês podem estar mexendo também. O decote, ele também é um decote alto, mas, se vocês quiserem estar abaixando, vocês podem estar abaixando, fazendo um decote V, um decote quadrado, fica à vontade, gente. Eu vou fazer do mesmo modelo que tá, tá? Esse mesmo modelo aqui, que eu tô mostrando pra vocês, é esse mesmo modelo aqui, tá? Decote alto e a cava machão. Agora, nós vamos fazer esse detalhezinho aqui, que ele é um triângulo vazado aqui na frente. Então, você vai encontrar, pra gente fazer essa piramidezinha aqui, você vai pegar 5 centímetros, você vai deixar, lembrando que esse molde aqui é só um quarto, tá, gente? Aqui é a metade do lado e aqui vai ser outra metade do outro, tá? Se vocês quiserem estar fazendo esse molde inteiro, você transmite esse mesmo molde aqui pra esse lado, tá? Sem esse recorte no meio, pra vocês não ter, se vocês tiverem alguma dificuldade de fazer só a metade. Aí, você faz a mesma coisa, aumenta uns 2 centímetros dos dois lados e faz as pences dos dois lados também. Mas, geralmente, molde, a gente faz só um quarto do molde, tanto da frente quanto das costas. Então, você vai deixar, eu vou deixar aqui 5 centímetros, porque no total vai ficar 10. É 5 centímetros do direito e 5 centímetros pro esquerdo, tá? Então, eu tirei 5 centímetros e de altura eu vou tirar só 4 centímetros. Mas, vocês podem estar fazendo a pirâmide bem maior, tá? Aqui, aí você vai fazer aqui na diagonal. E você vai estar eliminando esse pedacinho aqui, certo? A parte da frente, gente, é só isso. Eu vou só recortar aqui esse pedacinho. E pronto. A parte da frente está feita. Esse pedaço nós não eliminamos, porque nós vamos deixar aqui. No caso, nós só transferimos esse pedacinho pra cá. Quando eu for fazer a roupa, ele vai ser... Ah, aqui na roupa, quando a gente fizer a pence, ó, fechar a pence, ele vai ficar assim, aqui com o formato do peito. Ó, tá vendo esse altinho? É bem na altura do busto, tá? Ele vai ficar o encaixe direitinho. Por isso, a importância de pences, tanto na cintura, quando pences aqui na lateral francesa. Pence aqui na cava, pence no ombro. Em roupa feminina, é essencial ter pence, se for, principalmente, se for uma roupa justa, que é pra dar o encaixe direitinho do busto, tá? Então, não tem importância se você tá aumentando aqui, porque ela vai ser tirada aqui na pence, tá? Então, a parte da frente é só essa. A parte das costas, eu transferi, tá? Pra um novo papel, mas é do mesmo jeitinho da frente, não vai ter nenhum tipo de alteração. Nas costas, não vai ter nenhum tipo de alteração. Ele vai ser esse mesmo formatinho, o decote, a cava. Aqui, se você quiser tá optando por colocar uma pence, você pode tá colocando, mas não precisa. Nesse cropped, porque vai ter na frente, ele é um cropped justo e vai ter zíper de encaixe aqui nas costas, aqui no meio, tá? Então, não vai precisar você fazer pence aqui. Só, se você quiser, se você tiver a cintura muito fininha e quer a roupa bem justinha, você pode tá colocando a pence aqui. Faz a mesma coisa da frente. Você vai medir aqui o tanto que deu, vai encontrar o meio e vai subir 13, 14 a 15 centímetros, tá? E vai deixar 1,5 centímetro pra cada lado. Lembrando de alterar aqui 3 centímetros, tá? Então, só transferir o molde nas costas, tá? Mesmo em medida. Aqui tá a frente. Aqui vai ficar vazado no corpo, tem uma pirâmidezinha certinha. E as pence pra dar um encaixe no corpo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, meus amores! O que vocês acharam do nosso cropped? Aliás, da nossa modelagem, né? Hoje foi só modelagem. Em breve eu irei confeccionar junto com vocês ele. Então, eu espero que vocês tenham entendido. É muito simples. Não tem bicho de sete cabeças. Você sabendo fazer o molde de blusa base, você sabe fazer qualquer tipo de blusa, tá? Então, eu espero... Se vocês tiveram alguma dúvida, meus amores, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu irei tirar essa dúvida que vocês tiveram. Não fique com dúvida. Pergunte. Eu irei responder. Então, hoje foi só de modelagem. E eu peço de coração que deixe seu like, que se inscreva no canal, que ative o sininho que fica aqui do lado pra vocês sempre receberem as notificações de novos vídeos que eu irei postar. Tem vídeo novo toda semana, quarta e sexta, tá? Dois vídeos na semana, tanto de coste-costura quanto de modelagem. Hoje foi de modelagem, o próximo provavelmente seja de costura. Então, até o nosso próximo tutorial. Tchau!